As hienas são reputadas como carniceiras astutas e caçadoras implacáveis. Dominam a savana africana desafiando até mesmo os leões por sua supremacia. Sua inteligência, força e capacidade de caçar em grupo as torna rivais formidáveis. Mandíbulas poderosas, resistência notável e táticas de grupo coordenadas permitem que as hienas roubem presa de outros predadores ou abatam animais maiores. Apesar da sua ferocidade, as hienas não estão isentas de perigos. Os rios africanos, infestados de crocodilos, representam uma ameaça constante. Mas em terra, elas não estão livres dos demais predadores terrestres como os leões. Os búfalos africanos, quando estão em grupos, podem representar um perigo para as hienas. Com seus chifres poderosos, os burgos podem causar danos às hienas. Em cenas impressionantes, essa hiena conseguiu capturar o filhote de búfalo. Mas não esperava que o búfalo fosse voltar para reivindicar seu filhote. O búfalo parte para cima da hiena e consegue libertar seu filhote das mandíbulas poderosas do predador. Te convido a se inscrever no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Isso é muito importante para nós. E aí E aí E aí E aí